Conosco aqui no Encontro em Goiânia, com o Eduardo Sabag. Luzia, tem algo que o Eduardo te falou que te surpreendeu? Algo que você buscava? Algum questionamento que você não precisou falar pra ele? Sim. Foi assertivo no que ele te falou? Sim. Como você tá se sentindo agora? Aliviada. Inclusive, eu quero aproveitar, porque eu tenho um problema muito sério no joelho, de artrose avançada. E eu caí, né? Eu levei uma queda uns três meses atrás e quando eu levei essa queda, eu achei que eu não andava mais, né? Eu fui ao médico, ele falou que era só cirurgia e tal. Mas aí eu falei com ele, eu vi o Eduardo falando que podia falar com a equipe dele, né? Espiritual, eu falei com ele. Você fez a cirurgia espiritual online? Não, não fiz, porque eu não consegui, assim, eu não achei, assim, um jeito de... o número, não sei. Eu sei que eu procurei, mas eu falei. Quando eu fui dormir, eu falei, porque eu trabalho em pé, né? Eu fico em pé de cinco da manhã às três da tarde, então era impossível trabalhar, pois eu trabalhei. E hoje, por exemplo, eu não sinto dor igual eu senti antes da queda. Você teve a cirurgia e chamou a equipe do Eduardo Sabag? Não, eu falei sozinha na casa, eu não marquei nada. Eu só falei com eles, entendeu? E depois disso, eu fico em pé o dia todo e... E hoje você tá se sentindo bem melhor. Graças a Deus. O que você acha que vai ser o nosso próximo presidente? Vai manter o Bolsonaro? Vai ser Lula? Há um tempo atrás, faz tempo já, eu falo em vários podcasts que o meu mentor tinha me dito. Mas é legal frisar que tudo que eu falei do Covid aconteceu desde o início, mutação genética, tudo, tá tudo no meu canal. Eu acertei o dia que o Lázaro foi preso, foi morto, na verdade, eu acertei. Eu falei, antecipação, tá no meu Instagram, é essa bag, no meu canal Espiritismo Raiz. Falei, tá lá no meu e-sabag, galera tá lá, você vai ver, você vai ver. Me perguntaram na caixinha, eu respondi e deu certinho. Então, assim, o que o meu mentor fala normalmente acontece. O que eles me falaram, há um tempo atrás, eu até falei isso no pré-etapodcast, que nem o Bolsonaro nem o Lula iam ganhar. Todo mundo ficou, como assim? Não é possível, nem o Bolsonaro nem o Lula ganhar, porque nem imaginava que o Moro, por exemplo, ia ser candidato. Hoje, depois de um tempo, quando o Moro saiu para o candidato, muita gente me chamou e falou, nossa, lembra o que você falou, lembra o que você falou? Então, assim, eu acho que o Moro vai ganhar. Baseado nisso, na verdade, eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza absoluta, que o Moro vai ganhar na próxima eleição. Você tinha falado aqui, né? Mas por quê? O que você tem que falar sobre o nosso atual presidente? E o Lula? Tá todo mundo falando do Lula aí. Então, assim, o que eu acho, na verdade, que as pessoas que estão falando hoje do Lula e do Bolsonaro, na verdade, elas são ingênuas. Elas não percebem que, de fato, a política não é do jeito que parece. Os caras pegam... Por exemplo, tem protesto de caminhão. Qual que vai ser o último que vai ficar sem gasolina, sem comida? O Lula e o Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro, essa semana aí, colocou o advogado do Lula num cargo aí. O ministro da Casa Civil é amigo, hoje, do governo do Bolsonaro, é amigo último do Lula. O cara que tá na PGR é amigo do Zé de Seu. Então, a galera tem que acordar pra esse negócio. Você acha que... Os caras acham que o Bolsonaro fica lá na casa dele. Pô, mano, esse Lula... Ah, eu tenho uma raiva dele, eu sou direita. O Bolsonaro não é de direita. Se ele é de direita, explica por que o cara colocou os caras da esquerda no governo. Cada vez mais tá colocando mais gente. Eu nem lembro o que ele fez essa semana. Eu até parei de acompanhar, porque pra mim nem importa, entendeu? Mas, assim, o Bolsonaro que parecia, de fato, alguém que tava vindo pra poder demonstrar alguma coisa, é a mesma coisa. O Moro, não sei, mas é melhor do que esses caras. Porque quando o Moro entrou, na verdade, como ministro da Justiça, ele diminuiu um monte a criminalidade. Ele fez várias mudanças muito importantes. Ele realmente combateu a corrupção de várias formas dentro do sistema. Ele transferiu vários presos perigosos. Isso diminuiu muito. Diminuiu os índices pra caramba da criminalidade. Pode olhar. E ele é um cara que tem bom senso, é um cara inteligente. Agora, se ele entende de político ou não, eu não sei. Mas, com certeza, o Bolsonaro e o Lula não estão preocupados com o povo. não estão nem aí pra direita ou esquerda. Não estão preocupados com o que... O que os caras querem é ganhar dinheiro. Eles têm o poder e eles vão fazer tudo pra manter. É isso que eles estão fazendo. Acabou. Agora que eu falei isso, agora vai começar a criticar. Agora, aí os caras... Estava todo mundo elogiando até agora. Agora que os caras começam, eu não confio nesse cara. Eu fiz um vídeo desses dias e no mesmo vídeo, o cara falando assim, não acredito que o cara comparou o Bolsonaro com o Lula. E o outro falando, não acredito que o Lula comparou o Bolsonaro com o Alcantara. Tá ligado? Muito engraçado. Sous-titrage Société Radio-Canada